Música É direto da Vivens Clínica Estética que eu e a Mônica queremos convidá-los para fazer uma microblending. É isso Mônica? Que dia que tem agenda aqui na Vivens? A agenda está aberta para o dia 28 de setembro. A microblending é a técnica mais realista, então a sobrancelha fica perfeita. É isso aí, não esqueçam que a sobrancelha é a moldura do nosso rosto. Você vem fazer a sua microblending aqui no dia 28 de setembro. Ligue, agende a sua hora na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento e nós queremos você aqui.